Você sabia? Hollis Gracie era filho de Carlos e foi criado por Hélio. Horion, Helson e Hickson, junto com Hollis, foram criados por Hélio na mesma casa como irmãos. Os quatro aprenderam Jiu-Jitsu antes mesmo que pudessem andar. Com seu espírito livre, um dom natural para a luta e um lugar especial na família, Hollis estava pronto para revolucionar o Jiu-Jitsu. Hollis competia em tudo, em Judo, em Wrestling e Sambo, e lógico em Jiu-Jitsu. Com um super carisma, ele foi um grande líder da família e, sem dúvida, o melhor da sua geração. As inúmeras viagens de Hollis para o exterior inspiraram muito Hollion Gracie a um dia se mudar para os Estados Unidos. Muito destemido, no dia 6 de junho de 82, num dia cheio de eventos atípicos, Hollis sofre um acidente com uma asa delta emprestada e deixa uma geração inteira órfã. Você sabia? Hollis Gracie era filho de Carlos e foi criado por Hélio. Horion, Helson e Hickson, junto com Hollis, foram criados por Hélio na mesma casa como irmãos. Os quatro aprenderam Jiu-Jitsu antes mesmo que pudessem andar. Com seu espírito livre, um dom natural para a luta e um lugar especial na família, Hollis estava pronto para revolucionar o Jiu-Jitsu. Hollis competia em tudo, em Judo, em Wrestling e Sambo e, lógico, em Jiu-Jitsu. Com um super carisma, ele foi um grande líder da família e, sem dúvida, o melhor da sua geração. As inúmeras viagens de Hollis para o exterior, inspiraram muito Hollion Gracie a um dia se mudar para os Estados Unidos. Muito destemido, no dia 6 de junho de 82, num dia cheio de eventos atípicos, Hollis sofre um acidente com uma asa delta emprestada e deixa uma geração inteira órfã. Moshe da Natal Moshe da Natal